Bom, festa seja aí. São Domingos do Prato, você esteve lá representando a bancada democrática desse final de semana. Como é que foi o jogo de amigos de imprensa contra o Cutucum? Foi 3 a 2 para os amigos da imprensa. Cutucum então levou uma cutucada. Levou uma cutucada. Mas olha aqui, vamos mandar um abraço para o pessoal fora de sério, fantástico. Um abraço para o Pitty Teza, para o Natal e para o prefeito que é gente muito boa, do Fernando Rola. Essa lista aqui é tudo abraços? Não, isso aqui é depois. Isso aqui é outra coisa do Valério. Já que posso falar agora? Jair Bala, agora uma outra camisa que o senhor já também defendeu foi a da camisa do Tupi. Não, nunca eu esqueci. Agora outra camisa que eu, do Tupi, defendi e eu perdi esse título. Esse acesso... Como é que chama esse acesso? Como é que chama aquele time do Condé? Sampaio Correia. Sampaio Correia. Perdemos dentro de casa. Eu podia... Cheguei na final e perdemos dentro de casa 1 a 0. O gol do Erli, o meu lateral... Ele era meu lateral direito e fez o gol no meu time. Que coisa, hein? Nós perdemos. E agora... Sampaio vai tirar do América. Agora o Tupi chegou e parabéns ao Tupi. Ano passado foi contra o Pai Sanduque, a coisa não deu certo. Mas agora o Asa, ó... Depenado pelo lugar do Carijó de Juiz de Fora. Parabéns a todos pelo acesso. Está aí, ó. No segundo tempo aconteceram os gols. Caio Wilker fez 1 a 0 para o Galo Carijó de Juiz de Fora. E está na Série B. Série B. Está na Série B. Vai para a Série B isso aí. O nosso time aqui de mim está subindo. Vai para o B, a América vai para a A e que tivermos alguma coisa, nós vamos. E olha que golaço. Tinha vencido o primeiro jogo em Juiz de Fora, né? 2 a 0. Está aí o Marco Goiano fazendo aos 35. Nossa, que peta isso aí. Uma multidão nas ruas de Juiz de Fora. Muito bacana as imagens que foram postadas na internet. Nossa, vou dizer. Aí eles tinham que fazer, sabe, com os gols 6 para nós. Ali eles só tocou, hein? É, mano. E fizeram só isso aí com o Ederson aos 40. Foi pênalti. Ah, isso é juiz a rumo, né? Já sabe que está liquidado a patrulha. Eu até gosto do asa. Ah, não, não, não. Até gosto do asa do meu amigo Gabiru, mas... A gente precisa de um time de Minas aí na Série B. Então o Tupi está na sede final já, garantiu o acesso à Série B. Aí, ó, jogadores que chegaram a ser ameaçados por vândalos lá em Juiz de Fora. Fizeram o papel deles profissionalmente dentro de campo. Parabéns, Tupi, para a minha querida Juiz de Fora. Olha só como é que está o Cegas de Fora, né? Festa bonita. Nossa, festa, hein? Agora vocês que ameaçaram o jogador do Tupi, dão um beijo neles agora, hein? Vamos beijar. Esse pessoal aí não ameaçando, esse pessoal estava tomando, estava festejando lá na Praça Antônio Carlos. Olha só que beleza, seu Jair. Essa praça eu conheço, essa praça é bacana, gente. Está bacana, né? É uma cidade toda aí. Nós estamos precisando de voltar em Juiz de Fora, hein, Léo? Olha só o telão lá e tudo, o que que é? Fora do céu. Nós estamos precisando de voltar em Juiz de Fora. Olha, eu gostei do que o Fael falou, viu? Nós precisamos de um time na Série B, quer dizer, para a América, está na A. Só vai perder ponto nesse treinatadeiro. Obrigado, obrigado. Você recorreta. Boa.